Orientação de carreira, coaching executivo. Hoje aqui a participação da consultora Daniela do Lago. Oi gente, hoje eu quero falar com você sobre o assunto delicado, demissão. A demissão faz parte do jogo da vida profissional. O que o profissional faz com a sua demissão é decisivo para o seu sucesso ou o fracasso. Se você foi demitido, o fato é que a decisão já está consumada. A questão agora passa a ser como sacudir a poeira desse tombo para recomeçar e retornar ao mercado de trabalho. O primeiro passo é para você não duvidar do seu talento. Jamais duvide do seu profissionalismo e de sua capacidade de ser útil numa organização. Se nesta última empresa essas características positivas não foram reconhecidas e utilizadas, esteja certo de que em outra empresa terá a oportunidade de mostrar suas competências. Sabe o que passou, passou e bola para frente. Não há como mudar o passado. Ficar se questionando porque não agiu de outra forma ou ficar lamentando porque as coisas não correram como você esperava é improdutivo e não mudará a realidade. Não culpe o mundo corporativo pelo que lhe aconteceu. Isso seria lamentável generalização. Não se despreza a música porque um cantor desafinou. Não se deixa de admirar o cinema porque alguns filmes não agradaram. Há ótimas empresas e ótimos empregos. Além disso, convenhamos que não foi o trabalho que o prejudicou. Agilize o envio de seu currículo para toda a sua rede de contatos. Porém, não espere decisões rápidas. Seja paciente. Procure participar de vários processos seletivos. Essa é uma prática comum no mercado e não fique ansioso, pois a resposta pode demorar. Nesse meio tempo, recomendo que, mesmo que permaneça em casa, seu dia deve ser encarado como um dia normal de expediente profissional. Você deve agir, portanto, como se estivesse trabalhando. Além disso, a qualquer momento você precisará falar com alguém interessado em sua contratação, seja por telefone, pessoalmente. Nesses momentos, sua prontidão será decisiva. Tenho certeza de que você conseguirá dar a volta por cima num curto espaço de tempo. Desejo sucesso em sua transição de vida e de carreira. Sabe mais sobre esse e outros assuntos no meu site danieladolago.com.br Agora são 6 horas 45 minutos Saiba que o maior de todos os projetos é tomar uma decisão Tocando músicas, trocando ideias sem perder a notícia